Bom dia a todas e a todos. Sejam bem-vindos ao terceiro seminário da Educação Infantil e a Base Nacional Comum Curricular. Convidamos a todos os presentes a tomarem seus lugares no auditório, pois dentro de instantes daremos início à nossa programação. Lembramos que o evento está sendo transmitido pelo canal Live2 da Leste no YouTube. E também informamos que, no caso de quem precisa, temos água disponível logo ali atrás, à esquerda. Mais uma vez, muito bom dia. Sejam todas e todos muito bem-vindos e bem-vindas. É com imensa alegria que iniciamos o terceiro seminário da Educação Infantil e a Base Nacional Comum Curricular. Evento este, organizado pela Diretoria de Educação Infantil da Secretaria Municipal de Florianópolis. Realizaremos neste instante a composição da mesa de abertura do nosso evento e, para tal, gostaríamos de convidar as seguintes autoridades. A diretora de educação infantil da Secretaria Municipal de Florianópolis, a diretora de educação infantil da Secretaria Municipal de Florianópolis, Débora Raquel Chus e a coordenadora do Núcleo de Pesquisa, Formação e Assessoramento da Educação Infantil, Carmen Lúcia Nunes Vieira. Uma vez composta a nossa mesa de abertura, convidamos todas e todos para acompanhar a execução do Rancho de Amor à Ilha e será interpretado pela professora-mestra Priscila Freitas, pelo professor-doutor Rodrigo Cantos e pelo perfeccionista João Pedro Barbosa Gomes. A Priscila Freitas é mestra em Educação e pedagoga pela Universidade Federal de Santa Catarina e é professora de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino Florianópolis. Rodrigo Cantos é doutor em Antropologia Social pela UFSC, mestre em Musicologia e licenciado em Música pela UDESC e é professor de Arte e Música da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. Um pedacinho de terra perdido no mar Um pedacinho de terra, beleza sem par Jamais a natureza reuniu tanta beleza Jamais algum poeta teve tanto pra cantar Um pedacinho de terra, beleza sem par Ilha da moça faceira, da velha rendeira tradicional Ilha da velha figueira, onde em tarde fagueira Vou ler meu jornal Tua lagoa formosa Ternura de rosa Poema lua, poema lua, cristal onde a lua vaidosa Testrosa, dengosa, vem se espelhar Um pedacinho de terra, perdido no mar Um pedacinho de terra, beleza sem par Jamais a natureza reuniu tanta beleza Jamais algum poeta teve tanto pra cantar Um pedacinho de terra, beleza sem par Agradecemos esta brilhante execução do Rancho da Mora Ilha E convidamos para fazer a palavra A coordenadora do Núcleo de Pesquisa, Formação e Assessoramento da Educação Santil Carmen Lúcia Nunes Vieira Bom dia a todos e a todas Sejam todas e todos muito bem-vindos ao nosso terceiro seminário A Educação Santil e a Base Nacional Comum Curricular Com muita satisfação e orgulho que a gente tem todos aqui presente E todas e que a gente apresente esse seminário com um duplo objetivo De formação, discussão e debate sobre a temática E de celebração e socialização do material, do documento elaborado Durante um grande processo formativo de discussão e elaboração Que hoje a gente socializa com toda a rede municipal O documento da recontextualização curricular Da BNCC na etapa da educação infantil Muito obrigada e tenhamos todos um bom evento Convidamos para fazer uso da palavra A diretora de educação infantil da Secretaria Municipal de Educação em Florianópolis Débora Raquel Schultz Bom dia a todos e a todas É uma imensa satisfação nós estarmos hoje aqui Para poder, em alguma medida, lançarmos oficialmente a versão impressa Do material de recontextualização curricular Que em alguma medida vem discutindo aí Aquilo que a Base Nacional Comum Curricular impulsionou Em âmbito nacional Mas também como uma estratégia de reconhecimento da nossa trajetória Dos nossos documentos Nós não temos dúvida que a instituição de uma Base Nacional Comum Curricular Para todo o território brasileiro Foi uma iniciativa ímpar Considerando a extensão territorial que tem no Brasil Mas também um ganho para a educação brasileira No sentido de definir currículos mínimos Mas eu acho que o mais importante Dessa iniciativa Foi não só a definição de currículos mínimos Para todo o território brasileiro Mas a possibilidade de que cada contexto A partir da sua realidade Reconstruísse e redefinisse seus próprios currículos Florianópolis tem uma trajetória singular, talvez Nessa perspectiva da construção de um currículo Na educação infantil Nós temos aí, desde 2010, publicação de documentos Nós temos em 2010 as diretrizes curriculares nacionais Em 2012 as orientações curriculares Em 2015 o currículo Que já demarcam essa trajetória De discussões em torno do currículo na educação infantil Em que alguma medida também foi pioneira Nem todos os municípios do estado Tinham essa iniciativa e essa discussão E aí a instituição da base Com a resolução 02 de 2018 Que demarca a necessidade dos municípios Reorganizarem seus currículos A partir da base nacional comum curricular Impulsionou em Florianópolis também Um movimento de discussão Que Em alguma medida Também fortaleceu o nosso próprio currículo Porque a elaboração da base O processo de consulta pública E toda a discussão realizada Também teve como inspiração Algumas das perspectivas Já apontadas nos nossos documentos Como a divisão por grupos etários Entre bebês, crianças bem pequenas E crianças pequenas Mas também a possibilidade De organização de um currículo Que na base Denominou campos de experiência Mas em Florianópolis Nós já tínhamos uma trajetória De núcleos de ação pedagógica Então Esse movimento De olhar para o que a base propõe Que os nossos documentos propõem Foi um processo de fortalecimento Do nosso próprio currículo Eu acho que esse documento Que vocês hoje recebem em mãos Traduz Esse fortalecimento E as discussões Que estão previstas hoje Com a presença Da Márcia Que foi consultora Nesse processo Da Caroline Que vem discutir O conceito de experiência Da Heloísa Rocha Que em alguma medida É Quem foi a Talvez fundadora Não sei se é esse termo Mas quem mais impulsionou As discussões Para a construção do currículo Em Florianópolis Tem essa perspectiva De fortalecimento Do nosso currículo E daquilo que a rede Vem construindo ao longo De sua trajetória Eu desejo um excelente Evento Para todos Eu acredito que as discussões Vão ser muito profícuas E importantes Para esse fortalecimento Da nossa trajetória Agradeço Gostaria de fazer também Alguns agradecimentos Em primeiro lugar Ao nosso secretário Maurício Por nos apoiar Nos fortalecer Nos instigar Ser o nosso maior incentivador Para que isso acontecesse Ao prefeito Topázio Que também é um parceiro Agradeço muito A honra de ter conosco Hoje na abertura Gostaria de agradecer A equipe da diretoria Da educação infantil De uma forma muito especial Porque foi essa equipe Que pegou junto Para a gente fazer O evento acontecer Como está acontecendo Hoje aqui Agradecer A Assembleia Legislativa Que cedeu a casa Com todo o aparato De transmissão simultânea Inclusive Para aqueles que não pudessem Estar presencial aqui E agradeço a presença De cada um de vocês Desejo um ótimo evento E um bom dia Convidamos para fazer uso Da palavra O secretário municipal De educação De Florianópolis Maurício Fernandes Pereira Esses púlpitos Eu nunca me dou bem Eu quero primeiro Quebrar o protocolo Quero convidar duas pessoas Para sentar aqui conosco Que representam A educação infantil A educação infantil A gente não faz Na conselheira Umafra Seis, cinco, meia Nono andar Quinto andar Quarto andar Sétimo andar A gente faz Nas nossas Oitenta e nove Unidades de educação infantil Que a gente chama de CRECH Ou NEIN Núcleo de educação infantil Eu queria convidar A Jaque Nossa diretora Daltino Daltino Para estar aqui Com a gente Que é a nossa Ex-diretora Da Inglês I Vem cá Jaque Senta aqui Representa Nossos diretores Já que era diretora Da Inglês IZUM Que hoje a diretora É a Samanta Uma unidade gigante E hoje é diretora Da nossa Altino Daltino Uma bela creche Bem pequenininha Ali na entrada Do Sambaqui De Santo Antônio E quero convidar também Para estar aqui com a gente Representando As supervisoras A NASA Cadê a NASA? Eu vi a NASA por aí Onde está ela? Está lá Nossa supervisora Da nossa rede Supervisores que fazem Um trabalho brilhante Da nossa rede Salva de palmas A NASA Fiz esse convite Prefeito Topaz Porque eu acredito Que a educação E a educação infantil Que é o que nós estamos aqui Em tela debatendo Ela é feita assim Lá em cada uma Das nossas unidades É lá Que a educação acontece E o papel Da secretaria É o papel Como disse a nossa Diretora Débora É o papel De incentivar Entusiasmar Apoiar E principalmente Não atrapalhar E é por isso que eu quero Convidar também A braço direito Da Débora Para estar aqui Com a gente também Que é a Joyce Vem cá Joyce Por favor Senta aqui A Juliana Perdão A Juliana Eu olhei para ela Ela fazia assim Por que eu falei Joyce Juliana Muito bem E uma salva de palmas Porque foi a máquina De costurar Da Juliana Que fez essas bolsinhas Que vocês receberam Quem chegou cedinho Hoje aqui Viu que elas estavam Ainda colocando As coisas dentro Porque passaram O final de semana Inteiro Costurando Cuidando Com todo carinho Do nosso evento E batendo foto Mandando para mim Bem Agora A mesa composta Eu queria saudar O nosso prefeito Topazio Com muita honra Eu digo que Prefeito Topazio A partir da Sua Do sucesso Da vitória Do prefeito Jean E o Topazio Como vice Começou a vivenciar E experienciar A educação De Florianópolis Como vice-prefeito Esteve em vários Locais de educação E eu tenho muito orgulho Como secretário de educação De dizer Que acho Prefeito Não conta para ninguém Mas eu acho Que a gente causa Um certo ciúme As demais secretarias Porque o prefeito Topazio Que inicia Seu segundo mês Como prefeito Tem participado Muito Das atividades De educação Já teve como prefeito Diversas Vezes no SEC Lá na Ferreira Lima Nas nossas escolas Nas nossas creches Amanhã estará comigo Em uma das nossas creches Na quarta-feira Em uma das nossas conveniadas Enfim Está vivendo E experienciando Demais A educação E a educação A gente consegue Melhorar a educação Cada vez mais Se a gente consegue Obviamente Viver a educação A educação Lá no chão Da creche No chão Da escola Onde efetivamente A educação acontece Obrigado Prefeito Topazio Por sempre estar conosco E sempre estar nos apoiando Cumprimento a Débora E a Carmen Organizadoras do evento E toda A equipe Da DEI Que faz um trabalho Brilhante Faz um trabalho Maravilhoso Quero cumprimentar Também as nossas Palestrantes Minhas Parceiras De Universidade Federal Com muito orgulho Sou professor Da Universidade Federal Desde 1995 As professoras Márcia e Caroline Que daqui a pouco Nós vamos Assisti-las E dizer Para vocês Que Eu tive Uma participação Não Diretamente Mas na época Como presidente Do Conselho Estadual De Educação Participando Do Fórum Nacional De Educação E também Do Conselho Nacional De Educação Um pouco Participei Das discussões Da Base Nacional Comum Curricular De um país Que é Grande em tamanho Grande Em extensão Territorial Extremamente Diverso Eu nunca Esqueço Quando eu era Presidente do Fórum Nacional De Conselhos Estaduais De Educação Que eu estava Em Teresina E o tempo Como aqui a gente Diz Começou a se fechar Nossa O mundo ia cair A professora A professora Olhou para mim E disse assim Olha aí Professor Maurício Como o tempo Está ficando bom Eu olhei para ela Entendi O tempo Ficando bom Em Teresina É muita chuva É um país É um país gigante É um país A repensar Repensar As nossas Brincadeiras E as nossas Interações As nossas Linguagens Repensar Educação Infantil Sem perder A nossa essência Sem perder A nossa qualidade Porque a nossa essência A nossa qualidade Se faz Na criatividade Na inovação De cada um Dos nossos diretores De cada um Dos nossos supervisores Em especial De cada um Dos nossos profissionais Que atuam Nas nossas Salas de atendimento Que nós não chamamos Falando para os convertidos Todos entendem Não chamamos De sala de aula Mas salas de atendimento São os nossos professores Nossos auxiliares De sala Hoje, por exemplo Nós estamos vivendo Uma experiência linda Lá no Neim Luiz Paulo No Santinho Onde Aquela 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 creche Criou A Casa da Bruxa Com todo um caminho Um significado E hoje Não tenho dúvida Que vai ter Muita brincadeira Muita interação E quiçá Quem não entende De educação infantil Pode pensar Meu Deus O pessoal só brinca Não entende Nem de educação infantil E nem de gente Muito menos De criança Quero também aproveitar Para dizer Que nós Nessa trajetória Nesses últimos anos Criamos muitas coisas Nós melhoramos a infraestrutura Das nossas creches Nós construímos E entregamos Muitas creches Em comunidades Que mais precisa Nós criamos Esse projeto Que é maravilhoso Que é a arte Nos muros Que agora está entrando Para os muros Internos Das unidades Que toda hora Está nos jornais E toda hora Um outro secretário De uma outra cidade Me pergunta Como é que vocês Fizeram isso A gente fez uma licitação E criatividade E quem sabe Uma ajuda Do Luciano Martins Que ultimamente Tem doado Alguns desenhos Para nós E a empresa licitada Faz a pintura Eu mandei Semana passada Para os nossos diretores E para aqueles Que tem o meu WhatsApp Quem não tem É só Mandar aí Que eu respondo É o 99 120 24 24 Quem não conseguiu Anotar Eu digo de novo É o 99 120 24 24 E eu respondo Nós inauguramos Essa semana Que passou Um outro projeto Que vai encantar As nossas creches Que a gente chamou De projeto Casinha na árvore Não é bem Uma casinha Na árvore Mas é um parquinho Lindo Um É um estilo De uma ponte Que tem O nosso Ercílio Luz Que tem um escorregador O outro É um coreto O outro É um barco gigante Algumas unidades Já tem E isso fez Com que a gente Criasse um projeto Agora Para todas As nossas creches E todas As nossas escolas Também vão receber Um outro projeto Que me encantou Demais Foi o nosso projeto De colocar Em cada sala De atendimento Uma biblioteca Para as crianças Terem acesso A literatura E o assassino De ideia Prefeito Topazio Disse assim Para mim Mas a criança Não lê Aí Eu convidei Esse assassino De ideia Para ir Numa creche Nossa E mostrei Uma criança De um ano E seis meses Lendo Entreguei o livrinho Para a criança A criança Começou a folhear Ele olhou Para mim E disse assim Entendi Eu assim Que bom Que você é rápido Pessoal O acesso É o que o poder público Precisa fazer Cada vez mais É o acesso É a possibilidade De ter isso À disposição De toda a nossa Comunidade Quero dizer também Que com muito esforço A gente vem vencendo O grande desafio De muitos municípios Recentemente Criamos um grupo De secretários municipais Eu, Porto Alegre Curitiba São Paulo Rio de Janeiro Recife E Tocantins Onde a gente Se reúne uma vez por mês Agora no mês de junho Vai ser em Florianópolis E a gente troca experiências E eu contei para eles Como foi a nossa evolução Nos últimos tempos Na área Da educação infantil E em especial No desafio que é A fila Vencer a fila A fila que é gigante Em todos os nossos Municípios vizinhos aqui Mas em Florianópolis Também não era gigante E hoje Por incrível que pareça A nossa fila No dia de hoje É 90 crianças E por favor Não vamos fazer Eu sei que vocês Não farão Aquele papel Do assassino De ideia Ah, foi feito isso Tirando a integralidade E não é verdade Hoje nós temos Quase 52% De educação integral Na nossa rede Cidades vizinhas Nem educação integral Tem Quando eu falei Isso em Curitiba Ela assim como A fila em Curitiba Por mais que seja Muito maior Que Florianópolis Essa cidade 12 mil crianças Na fila Abrimos um novo processo De inscrição Tem 1.500 Matrículas Já efetivadas E nós temos 2.900 Novas unidades Novas vagas No município De Florianópolis Sem contar As novas creches Que nós vamos Inaugurar Exemplo Morro das Pedras E o nosso BID 2 Que tivemos A aprovação No Ministério Da Economia Onde vamos ter Um financiamento De mais 67 milhões De reais Milhões De dólares Vamos construir A partir do ano Que vem 12 novas creches 10 novas escolas Reformar E ampliar Mais de 28 unidades Ou seja A educação É um processo Como todos vocês sabem E como processo Não pode parar Temos que sempre Continuar Na nossa evolução Para finalizar Eu queria ler O texto Que a NASA Me mandou A NASA Fez Uma Poesia A NASA Pode ser Poesia BNCC Gostei demais Me mandou Ontem 13 e 2 E eu vou ler Para vocês Olha Vê se não ficou Uma beleza Um único caminho Qual nome Lhe surgiu Aprendizagem Educação Conhecimento Educação infantil Um único caminho Mas E os contextos São iguais Quem parte Do chão Da terra Sente os mares E os seus sais Um único caminho Necessidades Distintas Dar água A quem tem fome E a quem tem sede Dar comida Um único caminho Necessidade Respeito Mas Para sentir O que precisa É preciso Olhar direito Dar água A quem tem sede Dar comida A quem tem fome Sem inverter Ou igualar Daí O respeito Some Para quem Chega no início Deste ponto De partida Não tem a mesma Visão De quem Caminhou A vida inteira Vocês caminharam A vida inteira Não é? São muitas as reflexões Discutidas Expressadas Criança ganhou Conceito Infância Foi ampliada Para aquele Que nada tem Desprovido De elementos Receber algo novo Pode ser De alento Porque serve De impulso Faz a engrenagem Girar Põe-se À frente Do caminho E começa A buscar Terá Idas E vindas Conflitos Reflexão Vai fazer E desfazer O conceito Da educação Nossa luta É a mesma Nossa visão É igual Para dar A mesma oportunidade Temos Que ser Pontual Trilhamos A mesma Estrada O mesmo Horizonte Diferentes Quem vê Marrom Quero Verde Quem tem Verde Segue Em frente Educação É paixão Criança Não é tudo Igual Respeito As necessidades É sempre Fundamental Nasa Feijó Sobre a Introdução Da BNCC Que desconsidera As diferenças E a diversidade De contextos Existentes No país Como eu disse A ela Ela nos dá A BNCC E ela Diz Isso No texto O impulso Mas uma rede Como a nossa Que tem uma caminhada Tem uma trajetória Ela é um algo a mais Que nos serve De reflexão Mas jamais Podemos esquecer A nossa história Que não começou Ontem Começou Há muito tempo Com muita luta E o nosso papel Enquanto poder público É impulsionar Ajudar Entusiasmar Criar Inovar Inventar E fazer Diferente Para que a gente Caminhe cada vez Mais E cada vez Melhor Em homenagem A toda Comunidade Que mora Em Florianópolis Independente De onde Nasceu Mas que aqui Chegou E vai ser Recebido Pela educação De Florianópolis E por todos nós De braços Aberto Salva de palmas A Nasa Que tenhamos Todos um excelente Evento Muito obrigado Convidamos Para fazer uso Da palavra E abrir Oficialmente O evento O prefeito De Florianópolis Topaz Silveira Neto Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia a todos Eu não vou ler o livro Todo para vocês Não Só estou Eu anotei Algumas referências Aqui Mas gostaria De saudar O professor Maurício A professora Débora Em nome deles Todos os professores Diretores aqui presentes Nosso tradutor de Libras Tradutora Nesse momento Muito obrigado Pelo apoio Pelo suporte E dizer Que Para mim como prefeito É muito Importante Estar aqui hoje Porque acho Que o papel Do nosso município Na educação Na educação Ele é fundamental Quando eu vejo Esse grupo Todo reunido Aqui Sei que isso É o final De um processo Que foi construído A muitas mãos Pensando Na nossa educação infantil Pensando Nas nossas crianças Me sinto orgulhoso De ser o prefeito De uma cidade Que tem essa preocupação E essa qualidade De ensino Hoje Quando vou Em outros lugares Como falou o professor Maurício As pessoas Nos abordam Dizendo Poxa Mas o que vocês Estão fazendo Pela educação Em Florianópolis É uma coisa Sem comparação No Brasil inteiro E eu fico pensando De que maneira A gente chegou Nesse ponto Obviamente Que chegamos Nesse ponto Não por nossa causa Que são os gestores Que estamos aqui De passagem Mas pela qualidade Do nosso grupo De professores Diretores Servidores Na área da educação Que vem há anos Trabalhando Para construir Essa educação De qualidade Que nós temos Na cidade É claro Que nos últimos Cinco, seis anos Talvez o prefeito Jean Tenha Junto com o professor Maurício Tomado o cuidado De dar a vocês Condições Que em algum momento Talvez não tenha Existido Qualidade das nossas escolas Eu tenho Como o professor Maurício Falou Visitado algumas delas Qualidade das nossas escolas É uma coisa fantástica Exemplar Mas sei também De que educação Não se faz Só com tijolo Concreto Sala de aula E computador Se nós não tivermos Ali dentro Uma inteligência colocada Através da dedicação Do estudo Do aprimoramento Da nossa rede De professores E professoras Diretores E diretoras Nada daquilo Funcionaria Então hoje Nós temos um terreno Fértil para plantar Toda aquela imaginação Do gestor público Que quer o bem Da sua cidade Porque tudo aquilo Que a gente propõe A rede responde Positivamente E corre atrás Para que a gente Realize E esse material Que nós entregamos Na mão de vocês Hoje Que eu sei que é fruto Do próprio trabalho De vocês Ele é muito rico E eu recebi ele Um pouquinho antes E curiosidade De começar a folhear E aí fui lá Na parte Que a gente define A gente não O material define O que é a criança Para efeito Do nosso trabalho E na definição A gente diz Que a criança É o sujeito Do processo educativo Ou seja Nós existimos Por causa das crianças Nós trabalhamos Por causa das crianças Nós vamos Todos os dias A escola Ou a nossa Nossas unidades De educação infantil Porque entendemos Que ali tem um ser humano E que precisa ser formado E quando nós olhamos Um mundo tão maluco Que é hoje E a gente vê Crianças de 14 anos Na rua Sendo cooptadas Pelo tráfico de drogas Ou em situação De rua E graças a Deus Em Flamengo A gente tem muito pouco Em situação de rua Mas nas comunidades Mais vulneráveis Sim, o tráfico está lá Aliciando as crianças Então quando a gente Tem esse horizonte Que é o nosso adolescente De 14, 15, 16 anos E nós temos a oportunidade De trabalhar com ele A partir dos 4 meses de idade Tem um caminho Que a gente pode fazer A diferença na vida Desse cidadão E esse caminho Começa na nossa rede municipal Na hora que a gente define A criança como centro Das nossas atenções E a gente consegue dar Usando 25% Do orçamento do município Que não é pouco A gente está falando aí De 600 milhões por ano 25% do orçamento do município A gente consegue dar Infraestrutura A gente consegue dar Equipamentos A gente consegue dar Alimentação de excepcional qualidade A gente consegue dar Sistema de gestão A gente consegue dar Uma rede Formada por professores e professoras Com alta capacitação Professores e professoras Que sempre solicitam Se afastar Para fazer especialização Mestrado, doutorado O município tem concedido Ao menos ao longo Da gestão do professor Maurício Para todos aqueles Que pedem E tem condições Quando nós damos Todas as condições Nós só podemos esperar Um produto educacional De altíssima qualidade Incomparável Com outras cidades do Brasil Então Venho aqui hoje Abrir esse Encontro Da rede Com muita felicidade E muita satisfação E sobretudo Com a confiança De que Aqui nós plantamos O futuro da cidade Aqui nós plantamos O futuro Do cidadão de Florianópolis Aqui nós plantamos A esperança De que o mundo Ainda pode dar certo E que O fator chave De sucesso Para o mundo É a educação Em especial A educação infantil Porque se nós Entregarmos Para o ensino fundamental Uma criança Bem nutrida Bem formada Com a visão de mundo Já compartilhada Entendendo a realidade Professor Maurício Da família dessas crianças E aqui é o meu Meu desejo E vou trabalhar por isso Para que a gente Integre de maneira Mais efetiva Assistência social Educação e saúde Porque o que vocês Vêm em sala de aula Por conviver com as crianças Durante oito Dez horas por dia Nós podemos usar Essas informações Lá na nossa área Da saúde E na área Da assistência social E às vezes acho que A gente ainda precisa Integrar isso Um pouco mais No município Para que o trabalho Seja conjunto Então desejo a vocês Um bom Um bom evento Fico muito feliz De que a gente Conseguiu aprovar No BID No Banco Interamericano De Desenvolvimento Um novo financiamento Para a cidade Como falou o professor Maurício Vamos ter condições De construir E integrar Entregar A cidade Algumas novas Instalações De educação E mais que isso Nas instalações Atuais Poder reformar Poder entregar Novos equipamentos Novos formatos De gestão Fazendo com que A nossa educação Não pare nunca Porque cada vez Que a gente Atinge um patamar Nós temos que Nos desafiar A superar Esse patamar E é isso que a gente Faz todo dia O professor Maurício É incansável E é um grupo Diretivo da Secretaria É incansável Para fazer com que A gente continue Melhorando sempre Muito obrigado Pela oportunidade E bom evento a todos Agradecemos A fala de cada uma Das autoridades Que se pronunciaram E uma vez realizada A abertura do nosso evento Desfazemos Nesse momento A mesa E convidamos As autoridades A ocuparem os lugares Junto ao público Para apreciarem A apresentação artística De Priscila Freitas Rodrigo Cantos E João Pedro Gomes Obrigado 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 Minha voz Obrigado Meu país é o meu lugar de fala Pra que desunir, por que não convir Pra que reprimir e tanto mentir Pra que negar que o ódio é o que te abala Meu país é o meu lugar de fala Meu país é o meu lugar de fala Mil nações moldaram minha cara Minha voz uso pra dizer o que se cala Ser feliz no vão, no triste É a força que me embala Meu país é o meu lugar de fala Mil nações moldaram minha cara Minha voz uso pra dizer o que se cala Ser feliz no vão, no triste É a força que me embala Meu país é o meu lugar de fala Pra que explorar Pra que destruir Por que obrigar Por que coagir Pra que abusar Pra que iludir E violentar Pra que nos oprimir Pra que sujar o chão Da própria sala Nosso país Nosso lugar de fala Nosso lugar de fala O meu país Meu país O meu lugar O meu lugar de fala Nosso país Nosso país Nosso lugar de fala Pode ser mais alto Nosso país É o quê? Nosso lugar de fala Isso aí Florianópolis Florianópolis Nosso lugar de fala A nossa rede A nossa rede É o quê? Nosso lugar de fala Isso aí Professora Professora É o quê? Nosso lugar de fala Diretora Diretora Nosso lugar de fala Mais alto Pode ser mais alto Supervisora Supervisora Nosso lugar de fala A minha pele A minha pele A minha pele É o meu lugar de fala No morro No morro É o meu lugar de fala G3 G3 É o meu lugar de fala Servidora 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 É o quê? É o meu lugar de fala Isso aí Minha voz É o meu lugar de fala Nosso país Nosso país É o meu lugar de fala É o nosso lugar de fala Vou cantar uma música De Dandara Manoela Que chama Minha Prece E ela começa assim Sem ser indelicada Me concentro Me concentro Me fecho E foco Sem excluir Sem esconder Visto a armadura E ainda assim Amo leve Me unindo de força E ação Munição É tiro certo no alvo Que quero conquistar Sigo os caminhos Sem pedir licença Mas sem Passar por cima E sem pisar Desviando de pés Inocentes Porém Mortais Que cercam Com fé No que sei E no que não sei No que sou E no que serei Sigo hoje Forte Mais forte Do que ontem Minha resistência É a minha voz E se for preciso Eu aprendo A ser feroz Protege-me A calma Preciso ser forte Pra ser Precisa ser forte Joana Receitor Banho de arruda E chá Pra benzer Corpo fechado Alma Que ecoa Ventania Só Pra cantar Pra cantar Pra cantar Protege-me A calma Preciso ser forte Pra ser Precisa ser forte Precisa ser forte Joana Receitor Banho de arruda Chá Chá Pra benzer Chá Corpo fechado Alma Que ecoa Ventania Só Pra cantar Pra cantar Protege-me Protege-me A calma Preciso ser forte Pra ser Precisa ser Forte Joana Receitor Banho de arruda Chá Chá Pra benzer Pra benzer Corpo fechado Alma Que ecoa Ventania Só Pra cantar No balanço das águas No olhar Na dança dos corpos Achar A força Ancestral Ancestral De mansinho Vem devagar Pisa firme Vem conquistar Solta a voz Solta a voz E canta Canta Joana Receitor Banho de arruda E chá Pra benzer Corpo fechado Alma Que ecoa Ventania Só Pra cantar Pra cantar Pra cantar No balanço das águas No olhar Dança A força Ancestral Ancestral De mansinho Vem devagar Pisa firme Pisa firme Vem conquistar Solta a voz Só pra cantar Só pra cantar Só pra cantar Agradecemos a Priscila, Rodrigo e João Pedro por abrilhantar o nosso evento com a gente. Com essa linda apresentação Bom, dando continuidade ao nosso evento, gostaríamos de convidar a professora doutora Márcia Buicimão Para realizar a explanação BNCC e Educação Infantil, contextos nacional e municipal A professora doutora Márcia Buicimão é docente na Universidade Federal de Santa Catarina No departamento de estudos especializados em educação Doutora em educação pelo programa de pós-graduação em educação da UFSC Na linha de pesquisa ensina e formação de educadores E realizou o estágio pós-doutoral entre 2012 e 2013 Nesta mesma instituição Márcia, a palavra está com você Bom dia, agora sim Eu vou pedir licença, eu vou tirar a máscara Então agora, na universidade a gente ainda está utilizando máscaras É obrigatório o uso da máscara, mesmo dando aula É um tanto sufocante, mas a gente tem enfrentado esse desafio Em nome de uma segurança que a gente ainda acredita ser necessária Então, aqui hoje eu vou pedir licença e vou falar sem a máscara Então, queria dar novamente, então, bom dia a todas Bom dia a todos aqui presentes Como disse a Carmen Na fala dela, hoje é um dia formativo Mas também comemorativo Desse encerramento E desse ciclo que foi Nos debruçarmos sobre a BNCC E ao mesmo tempo Sobre os documentos da Rede Municipal de Educação Infantil Então, esse processo Hoje aqui Sendo comemorado Com a impressão desse documento Que pode ser construído E foi construído A muitas mãos Realmente A muitas mãos Um documento construído e escrito Por representantes De cada um De cada uma das funções Da rede Professoras, diretoras, supervisores Então, é com muita alegria mesmo Esse momento de comemoração E de formação Eu vou apresentar Tenho, em média, uma hora Vou apresentar, então Um pouco esse percurso Mas durante o dia Hoje Outras pessoas Tomarão A palavra E apresentarão Mais detalhadamente Inclusive o processo De construção coletiva Desse documento Eu vou Eu não sei se eu fico sentada Ou se fica muito ruim Ficar sentada Eu vou ficar assim por enquanto Qualquer coisa Daqui a pouco Eu me sento um pouquinho Então, o título Da minha fala É BNCC E educação infantil Contexto Nacional E municipal Não vou Novamente Em outros momentos A gente já teve Esse processo formativo De discussão Mais específica Do documento nacional Mas vou Do contexto nacional Trazer mais especificamente A resolução Que foi ela O nosso A nossa análise De como A partir, então Da implementação Ou da Que ela institui E orienta A implantação Da base nacional Comum curricular E que deveria ser, então Respeitada Obrigatoriamente Ao longo das etapas De todas as etapas Da educação básica E foi Nos debruçando Sobre essa Resolução Que pensamos As estratégias De implementação Desse processo E O artigo O parágrafo Único Do artigo Primeiro Ele, então Nos disse Que No exercício De sua autonomia Prevista Nos artigos 12 13 23 Da LDB O processo De construção De suas propostas Pedagógicas Atendidos Todos os direitos E objetivos De aprendizagem Instituídos Na BNCC As instituições Escolares Redes De escolas E seus respectivos Sistemas De ensino Poderão adotar Formas De organização E propostas De progressão Que julgarem Necessários Então Essa Esse direito De esse exercício De autonomia Foi para nós Algo fundante Na Decisão De como Implementar A BNCC E Nesse Parágrafo Único Do artigo Primeiro Também Ele menciona A LDB E aí inclusive Nesse processo Vamos nos debruçar Também O que diz O artigo 12 O artigo 13 E o artigo 23 Da LDB O artigo 12 Então Diz que Os estabelecimentos De ensino Respeitadas As normas Comuns E as do seu Sistema de ensino Terão a incumbência De Elaborar E executar Sua proposta Pedagógica Com isso Consideramos Então Esse exercício De autonomia E inclusive De Obrigação De Elaborar A proposta Pedagógica O artigo 13 Diz Que os Docentes Incumbir-se De Participar Da elaboração Da proposta Pedagógica Do estabelecimento De ensino Então Nesse Ponto Esse artigo Da LDB Também nos trouxe Mais indicações De que Esse processo Precisava Da participação Ativa De quem? De professoras Professores Supervisores Diretores Auxiliares Então Também Respeitando O que diz A LDB Fomos Respeitando O que dizia Resolução De implementação Da BNCC E o artigo 23 Nos diz Então Que a educação Básica Poderá Organizar-se Em séries Anuais Períodos Semestrais Ciclos Alternância Regular De períodos De estudos Grupos Não seriados Com base Na idade Na competência E em outros Critérios Ou por forma Diversa De organização Sempre que o Interesse Do processo De aprendizagem Assim o Recomendar Isso Também nos Ajudou A Seguir Junto com o que diz A diretriz Curricular Nacional Da educação Infantil As DCNs A não organização Por campos De experiência Mas a manutenção Daquilo que Já havia sido Construído Na rede Nos documentos Ao longo Desse percurso Dos núcleos Da ação pedagógica E o artigo Então Quinto Da BNCC Também nos Deu indicações De como Fazer Esse processo Em que Diz que A BNCC É referência Nacional Para os Sistemas De ensino E para as Instituições Ou redes Escolares Públicas E privadas Da educação Básica Dos sistemas Federal Estaduais Distrital E municipais Para construírem Ou revisarem Os seus currículos Então isso está Na resolução Que obriga A implementação Da BNCC Então esse processo Não teríamos que Negar todo o percurso Da rede Todo o percurso De construção Das orientações Curriculares Já construídas Coletivamente Na rede E sim Revisar Os currículos E foi exatamente Esse processo Então Que se deu Desde O início De 2018 Essa resolução Então Sai em 2017 No ano De 2018 Inicia-se Mais Assiduamente Encontros Mensais Para discussão E leitura Tanto Da BNCC Quanto também Dos documentos Da rede Com relação Especificamente A educação infantil Ela está Explícita No artigo 10 No capítulo 4 Da BNCC Na educação infantil Diz O artigo 10 Considerando O conceito De criança Adotado Pelo Conselho Nacional De Educação Na resolução 5 De 2009 Que são As diretrizes Curriculares Nacionais Para nós Um documento Mandatário De caráter Fundamental Que a criança Que a criança Então Como sujeito Histórico E de direitos Que interage Brinca Imagina Fantasia Deseja Aprende Observe Experimenta Narra Questiona E constrói Sentidos Sobre a natureza E a sociedade Produzindo cultura A BNCC Basa então Os princípios E objetivos Definidos Nas diretrizes Curriculares Nacionais E aqui Nós já vimos Uma primeira Aproximação Porque Os documentos Da rede De Florianópolis Da rede Municipal De educação Infantil De Florianópolis Tomam também Por base As diretrizes Curriculares Nacionais De educação Infantil E a concepção De criança Ali presente E defendida Nesse documento Que para nós Não só Para a rede Mas para Para a área Da educação infantil Para os pesquisadores Tem sido Um documento Fundamental Porque ele Representa Esse esforço Coletivo Desde 92 93 94 Naqueles documentos Das carinhas E depois Se efetivando Em 1999 Na primeira Diretriz Curricular Nacional E depois Sendo revista Em 2009 Nessas diretrizes Que então Fundamentam Também A construção Do currículo E das orientações Curriculares Da rede Municipal De Florianópolis E O movimento Então De recontextualização Considerou Importante também Esclarecer De onde vem Esse termo Recontextualização Num dos primeiros Seminários Realizados Para pensar Como se daria Essa implementação Da BNCC Convidamos também Uma professora Da UFSC Esqueci o nome Dela agora A Jane Bittencourt Jane Bittencourt Ela trouxe Para nós A partir De Basile Bernstein Esse conceito De recontextualização Curricular E foi então Esse Com base Nesse Conceito De uma Recontextualização Curricular Que nós Denominamos Como Movimento De recontextualização Curricular E nós Consideramos Então Nesse movimento A BNCC Como um documento Mandatário E sem Ou seja Que nós não Poderíamos Ignorá-lo Ele é Um documento Mandatário Obrigatório E normativo Consideramos Também Manter E afirmar Os princípios Educativos Já garantidos E consagrados No documento Das diretrizes Curriculares Nacionais De 2009 Que são Também Claro A base Para pensar A BNCC E manter E afirmar Os princípios Educativos Já consagrados Nos documentos Da rede municipal De ensino De Florianópolis Onde Alguns princípios Para nós É Experiência Educativa As interações A brincadeira E os núcleos Da ação Pedagógica Então estes Estes foram Os princípios Que buscamos Manter E afirmar Nesse processo De recontextualização E ao olhar E ao olhar Os documentos Tanto os documentos Da rede Quanto O A BNCC Uma primeira indicação De diálogo Que observamos É que É que Os documentos De organização De organização Proposto Pelo documento Da rede municipal Pelo documento Do currículo Esse de 2015 Que faz Uma organização Etária De bebês Crianças bem pequenas E crianças pequenas Essa mesma organização E denominação É também utilizada Na BNCC Onde Na BNCC Essa organização É utilizada Para os objetivos De aprendizagem E desenvolvimento Os bebês De zero A 18 meses Crianças bem pequenas De 19 meses A 3 anos E 11 meses E crianças pequenas De 4 anos A 5 anos E 11 meses Então Essa denominação Também está presente No currículo Da educação infantil Da rede Uma terceira Aproximação É que Por ter como Fundamento E base As diretrizes Curriculares De 2009 Os documentos Da rede municipal De ensino Tem como princípios O cuidar Educar E como Eixo do trabalho Pedagógico A brincadeira Propõe então Uma organização Curricular Por meio De núcleos De ação Pedagógica As relações Sociais E culturais As linguagens E as relações Com a natureza E essa organização Nós compreendemos Que ela tem Uma aproximação Com o modo De organização Da BNCC Por campos De experiências E essa denominação Por campos De experiência Da BNCC Tomou também Por base O parecer De 2009 Das diretrizes Curriculares Onde lá no parecer Diz o seguinte A organização Curricular Da educação Infantil Pode se estruturar Em eixos Centros Campos Ou módulos De experiência Que devem Se articular Em torno Dos princípios Condições E objetivos Propostos Nesta diretriz Então os campos De experiência Propostos Pela BNCC Foram então O eu e o outro E nós Corpo Gestos E movimentos Escuta Fala Pensamento Imaginação Traços Sons Cores Imagens Espaços Tempos Quantidades Relações E transformações Tendo ali No centro Conhecimento Práticas sociais E múltiplas Linguagens Eu fiz Para a apresentação De hoje Um exercício De utilizando Essa mesma Construção Colocarmos Os núcleos De ação pedagógica E também As interações As brincadeiras Como eixo E As experiências Educativas Então Se nós formos Seguindo Aquele Desenho Temos lá O NAP Das relações Sociais Temos O NAP Linguagem Corporal E Sonora Temos O NAP O núcleo De ação Da ação Pedagógica Linguagem Oral E Escrita Temos O NAP Da linguagem Visual Temos O NAP Das relações Com a natureza E no centro Então Experiência Educativa A brincadeira E as interações Como eixos Desse trabalho Com esses núcleos Da ação pedagógica Porque Essa ideia Da proposta Dos campos De experiência Elas têm Essa ideia De que não seja Algo separado Mas sim Interrelacionado Todos os campos De experiência E todos os núcleos Da ação pedagógica São pensados Articuladamente Interseccionados Se fôssemos utilizar Uma palavra Utilizada tão recentemente Para pensar Essas conexões Então A partir Dessa Primeira Análise Dessas aproximações Buscamos E foi realmente Um trabalho Bastante Feito A várias mãos E bastante Colaborativo Porque todas as pessoas Que participaram Dessa formação Tiveram que buscar Efetivamente Nos documentos Da rede E na BNCC Todos esses conceitos Buscar isso Na BNCC Não foi difícil Porque a BNCC É um documento De poucas páginas A parte específica Da educação infantil É de poucas páginas Mas esse mesmo movimento Foi feito Então Em todos os documentos Da rede Então As concepções De educação infantil E de cuidar E educar A concepção As concepções De criança Infância As concepções De relações Com as famílias As concepções De experiência Da BNCC E nos documentos Da rede As concepções De brincadeiras E interações Concepção De intencionalidade Educativa Pedagógica A concepção De observação Registro Avaliação E planejamento Que na BNCC Está muito mais Sucintamente Do que nos documentos Da rede A transição Da educação infantil Para o ensino Fundamental E os próprios Campos de experiência E os núcleos Da ação pedagógica Qual a definição De cada um Dos campos De experiência E de cada um Dos núcleos Da ação pedagógica Buscando Então Essas Nós definimos Como similitudes O que temos De aproximações Enquanto Eu fiz aquele desenho Tentando pegar Aquela ideia circular Dos campos de experiência E dos núcleos Da ação Também Aqui Nós fizemos Então Como que O eu O outro Nós Tem aproximações Com esse núcleo Da ação Das relações sociais E culturais A escuta Fala Pensamento Imaginação Com linguagem oral E escrita Os traços Sons Cores E formas Com a linguagem visual O corpo Gestos E movimentos Traços Sons Cores E formas Com linguagem Corporal E sonora E espaços Tempos Quantidades Relações E transformações Com relações Com a natureza Manifestações Dimensões Elementos Fenômenos E seres vivos Então Uma primeira Similitude Seria essa Organização curricular De que pode Como diz as diretrizes Que pode se estruturar Em eixos Centros Campos Ou núcleos E as dissimilitudes Que esses núcleos Da ação pedagógica Eles mais Nos apresentam E detalham Conteúdos Núcleos No âmbito Da ação docente Enquanto que Ao olhar Para a BNCC Os campos De experiência Não são Tão indicadores Ou não Não permitem Essa Compreensão Tão direta De elementos Para pensar A ação docente Então Há assim Dissimilitudes Não são só similitudes E nós fomos fazendo Esse movimento Durante esse processo Formativo Na continuidade Então Nós nos debruçamos Sobre os objetivos De aprendizagem E Em cada campo De experiência Para depois Fazer o mesmo Nos indicativos Ações E propostas Educativas Pedagógicas Em cada núcleo Da ação pedagógica Foi também Uma divisão De tarefas Porque Na BNCC O documento É bastante sucinto Mas nos documentos Da rede Isso Há muitos Indicativos Da ação Em cada núcleo Da ação pedagógica A própria definição Do NAP Dos núcleos Da ação Há toda Uma parte Conceitual Para depois disso Apresentar Então Os indicativos Para a ação Então Hoje à tarde Quem realmente Escreveu Vai apresentar Para vocês Um pouco Em números Também Esses dados Em conteúdo Também Em números E conteúdos Esses dados Nessa redação Dos objetivos De aprendizagem E desenvolvimento Nós observamos Que Em cada faixa etária Os objetivos A serem atendidos E o modo Como eles Estão sendo Redigidos Ou seja A redação Deles É na ação Da criança Para a determinada Aprendizagem E não Nas relações E ações Educativas Pedagógicas Que possam Então Subsidiar A ação docente E isso E isso Nos fez olhar Para esses Objetivos De aprendizagem E para os núcleos Da ação E Compreender Que o modo Como a BNCC Redige Os objetivos De aprendizagem Leva A uma avaliação Da criança Individual E não As ações Para As professoras Pensarem A sua docência E Nesse processo De construção E de análise Nós nos detemos Então Para olhar Como é Que Em cada campo De experiência Esses objetivos Levam A ação Individual Da criança Por exemplo Os bebês Nesse campo Espaços Tempos Quantidades Relações E transformações Esses bebês Eles devem Explorar E descobrir As propriedades De objetos E materiais Odor Cor Sabor Temperatura Crianças Bem pequenas Devem Explorar E descrever Semelhanças E diferenças Entre as características E propriedades Dos objetos Textura Massa Tamanho Devem também As crianças Pequenas De quatro A cinco anos Estabelecer Relações De comparação Entre esses objetos Então Observando Suas propriedades Então Ao olhar A redação Desses verbos Nós percebemos Que há ali Uma Uma Tentativa De acompanhar Que essas Crianças Tenham Essas ações Que elas Explorem E descubram As propriedades Coloca Essa ação Na ação Da criança A redação E não Nas indicações Para a ação docente Os objetivos Então Eles levam A uma Aprendizagem E desenvolvimento Os objetivos De aprendizagem E desenvolvimento Apontam Para uma avaliação Tanto emocional Cognitiva E comportamental Da criança E em Nossa análise A própria Organização Curricular Dos campos De experiência Como naquele desenho Que são pensados De forma Interseccionada De forma Interligada Não é cada campo Sendo trabalhado Individualmente Mas que eles Se interseccionam Se interrelacionam Essa forma Ela é até Contraditória Quando depois Os objetivos De aprendizagem Desenvolvimento São apresentados Em quadros Se Se é uma Proposta curricular De organização Curricular Por meio De campos De experiências Em que Eles não se Compartimentam E sim Se interseccionam Como depois Isso pode ser Resultar Em objetivos Em objetivos De aprendizagem E desenvolvimento Em quadros Então isso foi Inclusive Para nós Num momento De análise Também O quanto Essa proposta De organização Por campos De experiência Depois não se alinha Com a proposta Dos objetivos De aprendizagem E desenvolvimento Nesse movimento Então De olhar Para todos Esses Objetivos De aprendizagem E desenvolvimento Nós contabilizamos E comparamos Conceitualmente Como hoje à tarde Será apresentado Com muito mais detalhes Os objetivos De aprendizagem Em cada campo De experiência E contabilizamos Também Os indicativos Ações E propostas Educativas Pedagógicas Para a ação docente Tanto do documento Das orientações Quanto do documento Dos currículos Do currículo Então Foram Muitas páginas A ser Lida Por todas Essas pessoas Que estavam Contribuindo Com a construção Do documento E aí Eu trouxe aqui Só para a gente Ter Vocês tem isso também Aqui no documento Impresso Para depois Poderem olhar Com mais atenção A diferença Na redação No que Apresenta A BNCC Nos seus objetivos De aprendizagem Para além Do número Da quantidade Muito inferior Na BNCC E muito superior Nos documentos Da rede A redação Também Apresenta Para nós Naquele momento De recontextualização Um diferencial Enquanto Enquanto Os bebês Precisam Nos objetivos De aprendizagem E desenvolvimento Na linguagem Oral Escrita Apresentar Como objetivo Reconhecer Elementos Das ilustrações De histórias Apontando-as A pedido Do adulto Do adulto Leitor Veja A ação A ação Exigida É a ação Da criança Enquanto Que Os indicativos E ações Propostas educativas Pedagógicas Para os bebês Apresentam Lá na página 71 Do documento Currículo Organizar Ao alcance Dos bebês Livros Com diferentes Materiais Formas Tamanhos E texturas Pois é desta forma Que o bebê Vai se apropriando Do livro Como instrumento De leitura E aí lembro agora Também que na fala Inicial O professor Falou isso Que ele levou alguém A ver Que os bebês Leem E que O roubo Como é que é? Chama roubo de ideias? Não Destruidor de ideias Assassino de ideias De que Sim Bebês Leem Sim Uma leitura sensorial Uma leitura visual Não de letras E palavras Mas Essa Necessidade De como professoras E como professores A gente Organize E coloque Disponível Ao alcance Dos bebês Livros De diferentes formas Texturas Materiais Então Diferente de Quando Eu Simplesmente Quero que o bebê Reconheça Elementos Das ilustrações De histórias Apontando-as ainda A pedido Do adulto Que vai dizer Que vai dizer Olha Qual é Essa Veja Há uma Direção Total Das ações Das crianças E um desejo De avaliar Me parece De avaliar O que o bebê Já sabe Sobre Esse livro Que lhe está sendo Apresentado E para as crianças Pequenas Enquanto Na BNCC Indica Que Identificar E criar Diferentes Sons Reconhecer Rimas E alterações Em cantigas De roda E textos Poéticos No documento Da rede A indicação É Possibilitar A exploração De músicas Parlendas Adivinhas Apreciar O ritmo A rima O tempo Criar E experienciar A poesia Incentivando As crianças A criarem Jogos orais De palavras E sons Veja A ação Está Na ação Do adulto Está Na ação Da professora Do professor Que vai organizar Esses contextos Para Possibilitar Essas experiências Para as crianças E da mesma forma Na criança Pequena O objetivo É produzir Que as crianças Então Produzir Suas próprias Histórias Orais Escritas Escrita espontânea Em situações Com função Social Significativa Enquanto No documento Da rede Criar Intercâmbios Quem vai criar Isso? É a professora? É o professor? Via e-mail Desenhos Carta Bilhetes Para que elas As crianças Tenham Possibilidade De comunicar-se Com o outro Independentemente Das distâncias E assim Conhecer As diferentes Formas De escrever E também Os elementos De outras culturas Promovendo Trocas Significativas Então Esse grupo Que organizou Esse documento Se debruçou Sobre todas As indicações E os números São assim Quarenta e tanto Cinquenta e tanto É um número Significativo De indicações E separaram As mais Aproximadas Com os campos De experiência Para compor Esse documento Aqui Mas claro Fica Para a rede Todos Que tem acesso A todos os documentos Da rede A busca Por todas Essas indicações Nos núcleos Da ação pedagógica Mais detalhados Tanto no documento Das orientações Quanto do currículo E essa Diferença Na redação Que eu trouxe Que eu tentei mostrar Nesse recorte Apresentado Ele Diferença de redação Nos objetivos De aprendizagem Nós fomos avaliando Que é também De concepção Não é só Uma questão Simples De redação Mas é também De concepção Tanto de criança Quanto de infância Quanto de currículo Quanto de educação infantil E de sociedade Porque se eu proponho Como professor Eu organizo os espaços Para que os bebês possam Então usufruir Dos livros Ter desde bebês Já acesso Aos livros É diferente De que eu querer Que ele indique Onde está Determinada figura Dentro de um livro Então Isso revela Concepção De educação Concepção De criança De infância E de sociedade E foi nesse movimento Então que Que a construção Do documento Se deu Ao tempo todo Uma busca de Ao mesmo tempo Em que olhávamos E liamos O documento Nacional Mandatário Que era BNCC Ao mesmo tempo Reafirmávamos O documento Da rede Inclusive Ele dá Indicativos Para Todas as pessoas Que mais Pontualmente Participaram De que Também os documentos Da rede Necessitavam Ser revisitados E ser Ampliados Isso se deu Então na continuidade Lá Em 2020 2019 2020 Já iniciando Um novo processo Que é o que A Heloísa Rocha Virá falar Conosco Hoje à tarde Um pouco Apresentando Então O quanto Esse processo De análise De recontextualização Curricular Da BNCC Dos documentos Da rede Levaram A rede A novamente Voltar A seus documentos E pensar Opa Isso Desde 2012 Nós precisamos Já muitas coisas Muitas pesquisas Já trouxeram Novos elementos E que precisam Ser então Aprofundados Mais detalhados E foi esse Então o movimento Seguinte Ao da recontextualização Vejam como Isso é interessante Não é um movimento De análise Da BNCC Que termina em si Ele leva Para um próximo passo E que É interessante Ver esse processo Cíclico Dentro Então Dessas Buscas Por aproximações E distanciamentos No processo De recontextualização Vimos que Na escrita Da definição Dos campos De experiência E dos objetivos De aprendizagem E desenvolvimento A passividade Das crianças Ganha centralidade E aponta Para nós Uma tendência De uma avaliação Cognitiva Emocional E comportamental Das crianças Como vimos Como vimos também Nesses quadros Que eu trouxe E que estão detalhados Nesse documento Que cada um Cada uma de vocês Recebeu E qual a concepção De experiência Esse foi Também um ponto Central Que nós Nos debruçamos E já vou Aqui Dando O link Para a fala Da Carol Que vem em seguida Que vai tratar E aprofundar Ainda mais O conceito De experiência Com vocês Mas Nós nos debruçamos No documento Da rede E no documento Da BNCC Tentando Identificar Qual é A concepção De experiência Presente Nesse documento Já que Por exemplo A experiência Com o livro De literatura É que o bebê Tem a experiência De reconhecer Determinada gravura Determinado desenho E apontar Quando a professora Pedir E aí Nós Mas que experiência É essa Que esse bebê Terá com esse livro Então No documento Da BNCC Não há Uma definição De experiência Mas Há Uma Concepção Presente Não há Um detalhamento Dessa Definição De experiência E E aí Fazendo Só Um gancho No momento Da construção Da BNCC Foi um ponto De não Consenso A grande maioria Que sabe Que eu participei Como uma das consultoras Naquele momento De construção Da BNCC Como uma especialista Na realidade Não especificamente Como consultora E não havia Consenso Na definição De Experiência Que deveria Compor O documento Da BNCC E Havia Tensionamentos Alguns E algumas Das pesquisadoras Lá presentes Queriam Uma concepção De Experiência Mais A partir Do Dewey Como aquela Do experimento E havia As que Tensionavam Como eu E entre outras Também Que trouxéssemos Uma concepção De experiência Mais A partir Do que propõe Também O documento Da rede A partir De Benjamin A partir Do La Rosa Então Não havia Um consenso Como não havia Consenso O que Em um primeiro Momento Na primeira Versão Da BNCC Tinha lá Um pouco De detalhamento Foi retirado Como não havia Consenso Retirou-se Qualquer definição De experiência Ficando lá Os campos De experiência Mas sem Uma definição Explícita De experiência E o que Prevalece Porque Não há Uma definição Mas há Uma concepção Presente E a concepção Presente É de uma Experiência Como experimento Sobretudo Quando a gente Chega nos objetivos De aprendizagem Os campos Eles são pensados Articuladamente Interseccionados Mas quando Chega-se lá Nos objetivos De aprendizagem Em quadros Chega-se Como uma Uma experiência Como um experimento A ser realizado Pelas crianças E Naquele momento Em 2016 Escrevi Junto com a Luciana E Pandini Simiano Minha colega Na época De Unisul Um texto Em que nós Fazíamos um pouco Reflexões Em cima desse momento De construção Da BNCC A época E o experimento Ele lida sempre Com generalizações Com homogeneizações Com o que é repetível Controlado E calculável E se a gente Olhar para a redação Dos objetivos De aprendizagem Eles são calculáveis Eles são Possíveis de controlar Porque a professora Vai perguntar Qual é a gravura Que o bebê Tem que apontar E se o bebê Não conseguir apontar Então Ele ainda precisa Aprender alguma coisa Porque ele ainda não Está conseguindo apontar A gravura no livro E o experimento Propõe então A existência De um único caminho Seguro e previsível Para a acumulação Progressiva de conteúdo E este caminho Tido como Verdade única E universal E aí De novo Eu trago Mais dois excertos Que vão revelando Para nós Da BNCC Dos objetivos De aprendizagem Lá no Escuta, fala Pensamento e imaginação Que compete aos bebês Eu pego mais dos bebês Porque dos bebês Parece que escancara mais Esse processo De que os bebês Compete ao bebê Demonstrar interesse Ao ouvir as histórias Lidas ou contadas Observando Ilustrações E os movimentos De leitura Do adulto leitor Ele deve Inclusive Perceber O modo De segurar O portador E de virar As páginas E o segundo É esse que nós Já tínhamos visto Também Reconhecer elementos Das ilustrações De histórias Apontando-as A pedido Do adulto leitor Então Essa ideia De ser controlado De ser controlado Isso que a criança Está experienciando E essa redação E essa redação Centrada na ação Educativas Ela pode levar Para a avaliação A avaliação focada Única e exclusivamente Na criança E não subsidiar O trabalho pedagógico A ação docente Das professoras E dos professores E nos documentos Eu trago um trecho Que se refere As experiências Educativas Então no documento Das orientações O desenvolvimento Das experiências Educativas Depende De uma organização Pedagógica Cuja dinâmica Ou se preferirem Metodologia Se paute Na intensificação Das ações Das crianças Relativas Aos contextos Sociais E naturais No sentido De ampliá-las E de ampliá-los E diversificá-los Sobretudo Através Das interações Sociais Da brincadeira E das mais variadas Formas de linguagem E contextos Comunicativos Então Aqui A experiência educativa Está sendo proposta E sendo colocada Sob a responsabilidade Do adulto Da adulta Professora Professor Em termos de oferecer Essas possibilidades Se a experiência Vai acontecer E como vai acontecer Com e para Cada criança Ela não é Previsível E no documento Do currículo Já há uma definição Um pouco mais Detalhada Sendo que Traz Então A experiência Se caracteriza Como aquilo Que fica na memória O que pode ser narrado Nesse sentido A experiência É aquilo que dura E para tal O planejamento E a constância Nas proposições São fundamentais De novo Traz a concepção De experiência Como algo Que fica na memória Que marca Que toca Mas ao mesmo tempo Ele vai indicando Que precisa ali Do adulto Da adulta Professora A constância Nas proposições Então está trazendo O tempo todo Essa responsabilidade E essa indicação Para a ação docente E o conceito De experiência Então Na BNCC Está mais aproximado Com o conceito De experimento Em que Também Num texto Escrito por mim E pela professora Heloísa Rocha Que estará com vocês Hoje à tarde A gente vai Dizendo que Esse conceito De experiência Como experimento Ele se aproxima De um processo Mais conformador Onde É como se fosse Uma educação Da experiência E não uma experiência Educativa Uma educação Da experiência E por isso Diria que aqui Há um distanciamento Ao que é proposto Na BNCC E o que Manteve-se E garantiu-se Como continuidade Nos documentos Da rede municipal De ensino De Florianópolis Que busca Então Não Compreender O conceito De experiência Como experimento Então E diria Isso foi também Uma análise Do grupo Que trabalhou No movimento De recontextualização De que Desse modo Os documentos Da rede Mais se aproximam Dos documentos Mandatários Do documento Mandatário Que é A diretriz Curricular Nacional De educação Infantil E das pesquisas Na área Da educação Infantil Realizadas No Brasil Mais Intensamente Nos últimos 30 anos Mas não só Porque antes Desses 30 O que já estava Se construindo Permitiu Esse adensamento Nas últimas Pesquisas Nos últimos 30 anos E entre Então Os desafios Desse conceito De experiência Eu trago De novo Essa reflexão Feita Na época Pela Heloísa Rocha E por mim Nesse texto Muito movidas Pelo movimento De construção Da BNCC Essa discussão E essa escrita Desse texto Foi também Motivada Pela Incomodação Como pesquisadoras Com o termo E com a ausência De uma definição De experiência Na BNCC Então se a experiência Na infância É sempre Uma experiência Educativa Ela envolve Sempre normatividade Falar De experiência Na E da Infância Implica Levar em conta O tensionamento Entre o que é Normativo Porque é próprio Da educação E o contingencial Que tem Lugar A infância Para além De um jogo De sentidos A expressão Experiência Educativa Parece ter um caráter Mais aberto Menos conformador Apesar de Num contexto Educativo Que tem sempre Essa Implicância Do que a educação Da experiência Que é pretendida Pelos modelos Pedagógicos Tradicionais E Estão presentes Sobretudo nos objetivos De aprendizagem E desenvolvimento Na redação Dos objetivos De aprendizagem E desenvolvimento Da BNCC Então Encerrando Já Quase a minha Fala Nesse movimento De recontextualização Nós procuramos Manter E afirmar Os princípios E diferenças Curriculares Afirmar A autonomia Indicada lá No artigo Quinto Da resolução De que As redes Municipais Têm então Essa autonomia Para construir E revisar Os seus currículos Então O tempo todo Esse foi Um dos princípios Seguidos Por esse grupo Pensando Esse movimento De recontextualização Manter E afirmar Princípios Também Da experiência Educativa E não Da educação Da experiência E Manter E afirmar Princípios Como A função social Da educação infantil Garantida lá Nas diretrizes O cuidar e educar De forma indissociável Garantido lá Nas diretrizes O eixo Das interações E da brincadeira Como eixos Do processo Educativo E das ações Educativo-pedagógicas E as linguagens Que estão E que estão Demarcadas Nas diretrizes E que estão Demarcadas Nos documentos Da rede municipal De ensino De Florianópolis Também foi Manter E afirmar Os núcleos Da ação pedagógica Como princípio Que orienta As ações Educativas Pedagógicas E que orientam Então A ação docente Porque ali há Indicativos Para a ação docente E não para A avaliação Ou a educação Da experiência Das crianças Manter e afirmar O movimento De recontextualização Possibilitou Um revisitar Dos documentos Da rede E a consolidação Da organização Curricular Da educação infantil Na rede municipal De ensino De Florianópolis Então hoje à tarde Ao final desse seminário O passo seguinte Ou a continuidade Desse processo De recontextualização Que Se deu Então E possibilitou Por um lado O próprio movimento De recontextualização Revisitar os documentos Reafirmar os documentos Ao mesmo tempo Em que dávamos conta Dessa Necessidade De Nos Estudar Conhecer Compreender A BNCC E a rede Então Novamente Enfrentou outro desafio Agora então Reescrever Aprofundar Adensar Os próprios Documentos Da rede Principalmente O orientações O documento Das orientações Curriculares Eu acho Que minha fala aqui Acho que na próxima É só as referências Que eu utilizei E Fico por aqui Obrigada Agradecemos A professora Márcia Buicimão Pelas suas contribuições Para o nosso seminário Com sua explanação E abrimos agora Nesse momento Um breve espaço Para perguntas Comentários Os presentes As presentes Assim desejarem Fazê-lo Alguém Falem agora Ou falem depois Mas jamais se calem Bom E não havendo manifestações De perguntas Ou comentários Então faremos Um breve intervalo Nesse momento Agora são 10h13 E podemos Uns 15 minutos Até as 10h30 Para retornarmos Com a nossa Segunda fala Dessa manhã De segunda-feira Até daqui a pouco Então Tchau 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 Tchau